DJ Henrique de Ferraz E aí GG, solta o beck, solta o beck e solta o beat ladrão O Henrique de Ferraz, te arrependo e ainda não sente Tá ligado, vem que é pica, carnavinha saliente Ela se joga, ela curte a vida, ela só gosta de entorpecente Ela tá com a xerequinha, delicadamente, abre as pernas na piroca, vai louco esse erro, paralho Acosta, acosta, com a xerequinha, delicadamente, abre as pernas na piroca, vai louco esse erro, paralho E aí GG, eu já tô na onda Vou partir pra zona, DJ GG tá solteiro, ele não tem mais dona, que isso mulher Vou partir pra zona, na do DK solteiro, eu não tenho mais dona, que isso mulher DJ Henrique de Ferraz, o W1 chama, fala assim pra elas, bem no ouvido dela, DJ GG Ordinário, eu louco de droga Eu, atrás de xoxô, tá louco de droga Eu, atrás de xoxô, tá louco de droga Eu, atrás de xoxô E na onda que tu vai, eu vou e volto na onda DJ Henrique de Ferraz, esse é o DJ GG O Henrique de Ferraz, se arrebenta e ainda não sente Tá ligado, vem, quer pica, carnavinha saliente Ela se joga, ela curte a vida, ela só gosta de entorpecente Ela tá com a xerequinha, delicadamente, abre as pernas na piroca, vai louco esse erro, paralho Acosta, acosta, com a xerequinha, delicadamente, abre as pernas na piroca, vai louco esse erro, paralho E aí GG, eu já tô na onda Vou partir pra zona, DJ GG tá solteiro, ele não tem mais dona, que isso mulher Vou partir pra zona, lá do DK solteiro, eu não tenho mais dona, que isso mulher DJ Henrique de Ferraz, o W1 chama, fala assim pra elas, bem no ouvido dela, DJ GG DJ Henrique de Ferraz, esse é o DJ GG DJ Henrique de Ferraz